o canal atraindo riqueza e você está preparado para ser rico você está preparado para viver a vida que sempre sonhou não adianta apenas sonhar não adianta ficar pensando nossa eu poderia ter tido aquilo poderia ter dado certo você tem que fazer acontecer você tem que permitir você tem que acreditar você possui inúmeros talentos você só precisa ter metas e fazer acontecer acredite em você acredite no seu sonho minha convicção de que você é um imã para o dinheiro imagina o dinheiro chegando para você de diversas formas diferentes você é capaz quando qualquer dúvida surgir na sua cabeça afaste imediatamente com a frase eu sou capaz tudo já deu certo eu tenho capacidade infinita tudo o que eu me proponho a fazer dá certo e essa frase tem um potencial incrível tem uma força incrível eu sou capaz tudo já deu certo eu tenho capacidade infinita tudo que eu me proponho a fazer dá certo faça faça sempre essas afirmações e visualiza que já conquistou o que queria porque nada nada é impossível você herdeiro das riquezas infinitas de Deus você é herdeiro das riquezas de Deus basta acreditar basta aceitar e ter a convicção de que tudo que existe de melhor nesse mundo pertence a você você é herdeiro aceito disso tudo nunca desista você é capaz imagine escreva desenho planeje mostre para o universo que você quer de verdade quanto mais detalhado específico você for mais fácil será confie no universo peça acredite receba e agradecer e agradeça essa é a lei esse é o segredo e eu permito a riqueza em minha vida eu aceito a riqueza em minha vida eu recebo a riqueza em minha vida eu eu agradeço a riqueza em minha vida, eu permito a riqueza em minha vida, eu aceito a riqueza em minha vida, eu recebo a riqueza em minha vida, eu agradeço a riqueza em minha vida, peça e será atendido, você escreve o seu destino, enxurradas de dinheiro chegam para mim em avalanches de abundância, eu ganho dinheiro me divertindo, trabalhando enquanto durmo, o dinheiro chega para mim de várias fontes diferentes, o dinheiro chega para mim de formas esperadas e inesperadas, eu sou um imã para o dinheiro, enxurradas de dinheiro chegam para mim em avalanches de abundância, eu ganho dinheiro me divertindo, trabalhando enquanto durmo, o dinheiro chega para mim de várias fontes diferentes, se inscreva aqui no canal e compartilhe, faça esse vídeo chegar ao maior número de pessoas possível, vamos fazer a diferença, canal atraindo a riqueza.